Olha gente, deixa eu fazer o vídeo de conhecer o celular. O outro tá travando. Comprei a porcaria de celular só pra fazer vídeo, mas de repente foi na memória cheia. Nossa mãe, haja paciência, só Deus, pra ter misericórdia. Tirei da boca de guardias de tanto, comprei esse celular pra fazer vídeo, não adiantou nada. Olha o quebra-mora aí, olha o quebra-mora aí. Ai, Jesus amado. Nossa, a rua aqui tá cheia, hein? Chegamos, né? Bem, tem essa vaga aqui, ó. A minha adiantou boa. Olha que legal isso, que termina aqui, gente. Ninguém tá chegando aqui, ó, que é o hospital. Tá vendo? Aí subi essa rampa aqui, ó, esconde aqui. Subi essa rampa. Aí alguém na frente, gente. Aqui é um curso de saúde, só que só atende o encaminhamento médico, senão não atende. Não é chegando aqui. Então, gente, tô aqui dentro do hospital. Tô aqui dentro do hospital, já, entendeu? Ai, gente, vocês tão rapidinho do estado, vamos lá, né? Aqui, ó. Vou arrapar minha médica agora, que você guarda a vaga. Tomara que eu consiga. Obrigada, moço. Aí eu vou lá correndo lá no posto. Guarda em caixa, ver se eu consigo. Guarda em caixa, ó, pego o recitado agora, ó. Só a médica pra ver, né? Tamara que deu tudo zero, não. Tamara que não deu nada positivo, tudo negativo. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, corta. Acho que vai dar tempo pra eu guardar em caixa. Obrigada. Então, acho que dá tempo pra eu guardar em caixa. Tamara que dá. Chega, peço logo lá o receitador comprar meus médios de pressão, gente, que eu tô comprando. Eu guardei a receita no telefone que eu coloquei. Não pôr nem numa, olha. Não pôr nem numa pasta, nem numa sacolinha, nem nada. Misericórdia. Vamos fazer vídeo. Então, gente, já peguei meu... Olha que lindo, gente, ó. Muito bonito, né? Esse quintal. Eu queria uma casa com um quintalzão assim, ó. Olha o tamanho desse quintal. Um terreno. Cheio de planta. Então, já peguei o resultado. Agora eu vou... Peguei o exame, né? Eu vou saber o resultado. Tava falando errado. Eu peguei o exame. Que eu fiz. E eu lembro a minha médica. Olha que bonito. Olha que lindo, ó. Flores. Eu vou lá, ver se eu consigo guardar em caixa lá no curso de saúde da missionária. Passaram com a minha médica. Eu queria pedir pra ela saber como que é que deu nesse exame. Com a fé em Deus, não deu nada. E é só o que faltava, né? Aí eu vou... Pegar uma receita com ela. Eu vou comprar meus remédios de pressão. Vamos com Deus. O Senhor Jesus, siga a nossa frente. Tudo vai dar certo. Olha a luzinha que eu vou pegar a gente, ó. Olha o Brasil. Mas eu vou pegar barato aqui. Olha o shortinho que é bonito. Por R$19,00. Que pena que eu não disse o short. Vermuta R$60,00. Tá barato esse bermuta. R$59,00 uma bermuta jeans. Não tá barato? R$59,00. Mas tudo o de tiens, o de grande. E aí, deixa eu pegar a capta nação, posta a pinha e peixe. Ser pisa boa, não? Senão, ó. Tá bom que eu pego a receita com ela de eu fazer e eu comprando o remédio, né? A gente comprando, direto comprando, a gente dá todo mês, que compra por um mês. Aqui é o bananeiro, gente. Dentro do pó. Como eu chamo esse lugar aqui, a luz do amanhã, de animais cenários também não, né? Olha, que bonitinho. De carro é vato e último. Oceões, meu Deus. Agora que eu tava chegando lá na rua. Nossa, moça, tão legal a atendente lá. Que legal ela. Olha, gente, esse é o terreno que foi doado, ó. Por padre. Pra que eu me perdoe, o gente não sei se que é católico, me desculpa. Mas você falou que é padre que é terreno. Eu, hein? Me leva mal, não, tá, gente? Não vai me condenar por causa disso aí, não. Mas você fala que é terreno. O terreno não dá nada, fica, né, gente? Deixa bem grandão. E tem treino aqui, né? Vamos lá, moleque. Cuidado, 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 cuidado. Pessoal, não tem medo de ser atropelado, não. Nossa, me apoiaram na moça, no pão, eu nem dentro do envelope, o exame, misericórdia. Será que ela foi muito legal, ela? Esse rosa me dá muita atenção. Caramba. Acho que ela esqueceu. Gente, esse vídeo vai ficar picotado por causa que eu vou entrar no posto. E o rosa, então, fazendo aqui, lá dentro. O povo tá quieto e chato. Entendeu? Eu acredito que aí não vai deixar. Gente, tô chegando aqui de volta no hospital. No posto de saúde, eu vou ver se eu consigo guardar em caixa com a doutora Rosa. Quando eu passar na doutora Rosa, tomara que eu consiga. Nossa, gente, pegou uma doutora aqui tão legal, enfermeira. Nossa, 10 dela. Muito legal. Nossa, hoje é meu dia. Gente, vocês postam aqui hoje, está lotado no barco. Vocês acreditam, gente, que aqui está lotado, lotado por hoje? Vamos pegar o serviço que ele vai trabalhar agora. Olha, gente, minhas pranquinhas, tá assim. Isso aqui é o que o Supernambuco, ela pegou e mudei de vaso. Olha as panobras aqui, ó. Aqui. Ela está assim. Essa aqui está coisa mais linda. Está bonitona. Essa aqui foi só o que me deu. Só está uma sorosinha malera. Olha como ela está bonita. Essa aqui foi minha cunhada que me deu. Vou comprar uma terra, encher ele e põe ela já na sala. Dentro da sombra também. Essa aqui. Essa aqui nunca tinha nó. Não sei por quê. Assim. Essa aqui, olha, que bonitinha. Essa aqui, olha. Essa plantinha é tão bonitinha. Vê? Essa aqui, olha. Essa aqui, olha. Uma mudinha que eu peguei na água. Está bem bonitona. Essa aqui também está bonita. Essa aqui está bonitinha. Soltou uma florzinha, olha. Essa torneira está pingando uma água. Só que não está rodando um registro. Ela já. Eu tenho que fechar essa torneira, enxolar ela. Porque tirar essa água tem que para não estar muscretando ainda. Está bonita essas plantas. Olha. A coroa de Cristo está pegando. Essa flor vermelha. Foi na noite que me deu essa folhinha de chá. Está pegando. Morreu esse. Esse. Está pegando. Está bonito. Tem essa aqui também. Gente, o meu vídeo sempre mostra uma planta, tá? Me mostra o meu dia-dia e minhas plantas. Aqui eu amo a planta. O varal está assim. Aqui também tem mais plantas que eu mostrei agora. Lavei esse tapete ontem. Está aqui choveu, molhou tudo de novo. Essa plantinha que eu estou esperando na boca. A mulher do Aldo que me deu. A mulher. A mãe do Aldo que me deu. Mas acho que ela vai morrer. Não sei nem. Aqui foi minha irmã que me deu. A plantinha está escura, gente. Desculpa que está escura. Porque é a minha liro da paz. Liro da sorte. É liro da paz, né? Bambu da sorte. Está morrendo essa planta aqui. Não sei porquê. Está morrendo. Morreu ela já. Não sei porquê que essa planta morreu. Passar uma canela nela. Desculpa que é uma canela. Essa plantinha aqui está começando a brotar. Não fui perna porque essa planta estava tão bonita. Está assim. Está assim. Essa aqui está só. Está gente bonita. Vem para cá, gente. Aí eu vou... Já está morrendo essa plantinha. Por descer. Aqui está assim. E às vezes você está no trânsito. Vou tirar um barulho. Olha a toalha de eu fazer, tá? Até então ela está tranquila. Nada acontece. A sala está sem essa bagunça. Tira a raizinha da lupã. Está no sofá grande. Está com muito favorito. Está assim. Está assim. Tira a raizinha da lupã. Sabe a na saída. Tira a raizinha da lupã. Vamos lá. 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 Boa tarde.